Fala aí meus amigos inscritos, bora para mais um vídeo, sejam todos muito bem-vindos, só que antes, dessa vez eu não vou esquecer, quem estiver chegando agora aí, não for inscrito, fique à vontade, se quiser se inscrever, é óbvio, ativar o sininho, né, para receber as notificações dos próximos vídeos, e também se curtiu o vídeo, é só deixar um likezinho aí, eu agradeço, se é só o que eu peço, né, no vídeo anterior eu trouxe, né, compartilhei com vocês o cartão do C6 Bank que chegou para mim, que foi a última conta que eu abri, né, recebi o cartão de crédito, foi aprovar tudo certinho, né, bem legal, estou gostando da experiência de uso com o C6 Bank, né, já adianto para vocês, e eu falei que ia fazer um vídeo a respeito dos cartões temáticos do Credicard Beta, como eu optei pelo, o cartão do, o cartão dos Minions, tá vendo, tá aqui ó, vou mostrar para vocês, deixa eu ver, eu acho que não tem nenhuma informação aqui, eu acho que isso aqui eu posso mostrar, ó, tá vendo, ó, tá vendo, eu escolhi esse aqui, né, tinha essa opção e tinha uma que eu vou deixar aí para vocês no, no canto do vídeo aí, que é de volta para o futuro, o cartão temático do de volta para o futuro, e tem, né, depois eu acho que eles vão lançar, é, daqui a alguns, alguns meses, sei lá, ou alguns dias que seja, um cartão do Assassin's Creed Valhalla, né, teve a enquete lá no fórum, eu participei, e qualquer um dos que aprovar lá do Assassin's Creed Valhalla, vai ser top, eu vou ver se eu acho também, deixo aí para vocês aí no canto do vídeo, vocês verem aí os modelos, né, mas por enquanto eu, eu adquiri esse daqui, eu vou estar deixando para vocês aí também, se eu não esquecer, como é que faz para, né, para quem tem o Credicard Beta, é, como é que faz para estar solicitando esse cartão temático aqui, e o legal é que ele é um, ele não tem nada, ele só tem, tá vendo, ele só tem o meu nome, deixa eu ver se vai focar, acho que focou, tem o meu nome ali e tal, mas não tem número de cartão, tá vendo, ele, ele é igual o, ele é igual a outro cartão, o que vem o normal nele, quer ver, eu vou pegar lá, na minha, vou pegar na minha carteira e já volto, então tá aqui, né, o que eu recebi, o primeiro cartão que eu recebi, tá vendo, ele não tem, pode ver, ele também não tem numeração nenhuma, ó, ele só vem com o nome aqui, do titular do cartão, e não tem mais nada, então ele não tem data de vencimento, ele não tem código de segurança, e ele não tem a numeração do cartão, então, é, por uns pontos aqui é até melhor, porque às vezes você, desatento, passa por uma pessoa, a pessoa acaba tendo acesso ao seu CPF, pronto, ela tem o código de segurança do cartão, ela tem a data de vencimento, e ela tem o, o, a numeração do cartão, então pode ser que ela venha conseguir fazer compra, né, no, pela internet, então tá aqui, ó, o original e o temático, né, do Minion, pra mostrar a parte de trás também, tá vendo, engraçado, esse aqui, ele não fala nada de Visa Platinum, tá vendo, ou fala, não, fala assim, Visa Platinum, e aqui também Visa Platinum, então, é isso, é, vou tá deixando pra vocês aí, né, como é que, como é que se tem acesso pra solicitar, se você tem o cartão de crédito do Credicard Beta, né, não tem anuidade, esse cartão do, é do Itaú, né, e não tem anuidade, o pessoal fala que é difícil aprovar no, aprovar no Itaú, né, crédito, mas, eu tenho o do Ipiranga, inclusive, eu, quase que eu cancelei o cartão do Ipiranga, porque eles estavam cobrando uma anuidade de 15 reais e alguma coisa, então, os cartões que eu tenho, todos, eu estou zerando anuidade, então, no Bank, eu não tenho anuidade, o Banco Inter, não tenho anuidade, o Credicard Beta, não tenho anuidade, o C6 Bank, eu não tenho anuidade, então, eu tenho o da Caixa, tenho o do Ipiranga, que tá me cobrando anuidade, o da Caixa, eu vou cancelar, porque eu, como eu abri a conta no C6 Bank, aí, eu já, já foi pra isso, eu coloquei ali a data de fechamento do, de vencimento do cartão, com a mesma data do, da Caixa, então, ele vai ser uma substituição, né, pelo cartão da Caixa, do Caixa, porque a Caixa, até entrei em contato com eles, estão me cobrando uma anuidade maior que a do do cartão Ipiranga, do Itaú, né, o Itaú Card Ipiranga, eu acho que é 2.0, eles estão me cobrando 17 reais e alguma coisa, eu liguei lá pra negociar, eles falaram que não tem, não tem promoção, não tem como baixar o valor, negociar, eu falei, então tá, vou cancelar o cartão e pronto, porque assim, você, ah, mas tem, ah, mas tem um benefício do cartão, um acúmulo de pontos, sei o que, eu quase não tô utilizando, o cartão Ipiranga, pra vocês terem uma ideia, eu acumulei 22 mil e poucos pontos e acabei esquecendo de resgatar, e o que aconteceu? Eu peguei, acabei perdendo, perdi todos, todos, todos os pontos, aí tô com mil e poucos, mil e poucos pontos, só que eu uso lá, abasteço meu carro e agora eu uso como cashback, né, então, abasteço um valor lá e aí volta, um percentual em cashback lá, e aí eu vou acumulando, aí quando eu vejo que tem um saldo bom lá, eu gasto lá, abasteço novamente e aí tem um desconto. E é isso, eu acho que eu vou ficando por aqui, né, só pra mostrar pra vocês, né, pra quem tem curiosidade de saber como é que é esses cartões temáticos, eu gostei, mas eu vou gostar mais ainda quando for o do Assassin's Creed Valhalla, né, porque eu tenho jogado o jogo, aí quem acompanha o meu canal sabe, eu tenho jogado ele no Series X e é um baita de um jogo, e assim, né, antes de encerrar o vídeo, uma informação importantíssima que eu acabei esquecendo de passar, é, se você, você tem o cartão credit card beta, saiba que se você pedir essa versão temática, seja de volta para o futuro, ou esse aqui do Minion, ou futuramente do Assassin's Creed, você vai pagar uma taxa de 20 reais, então eu tive que pagar, vai vir na minha próxima fatura o valor de 20 reais referente à troca do cartão, beleza? Eu acho que é isso, pessoal, espero que vocês tenham curtido o vídeo, qualquer dúvida a respeito do cartão credit card beta, como está sendo uma experiência de uso, né, eu tenho usado ele pouco, né, eu uso mais o Nubank, eu uso mais o Banco Inter, eu usava o da caixa bastante, só que agora eu estou substituindo, vou passar a utilizar mais o C6 Bank, e qualquer dúvida que vocês tiverem a respeito desses cartões, pode deixar aí nos comentários que eu respondo sim, na medida do possível, beleza? Um abraço, valeu, e até o próximo vídeo.